Música 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 Com mais de 60 anos me orgulho é o meu passado Minha vida foi na enxada, no enxadão e no machado Já purei muito buraco se a coisa tava preta Tenho calo em cada dedo E fama de picarela é a boca pra ganhar isso Minha vida será no fim Ganhei com muita batalha o meu pão de cada dia Esbanchava meu talento e ninguém me conhecia Música Mesmo na dificuldade não perdi a esperança Tô com grana em 20 bancos E vive a custa de criança Ele é fonte lá Pra quebrar de si Ele é fonte lá Eu só como que eu cozinho Cuido da minha saúde Pra virar um mestre cuca Me esforcei o quanto pude Como com muita pimenta Para não ficar careca Tá com inveja do meu rango? Música 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 Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado.